Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy VII Estamos aqui na base do Penhasco de Gaia No grupo, eu tirei o Barret, corquei o Red XIII E tanto o Tifa quanto o Red XIII precisam matar pra ganhar o limite 2-1 Ok, agora vamos sair daqui Encontrar o resto do grupo Todo mundo morrendo de frio Tifa, sinto muito, você vai ter que passar um pouquinho de frio comigo Sabe, eu estive pensando o que é o deixo pra depois Vamos lá, o que é Vendo um lugar como esse, me faz pensar como maravilhosa a natureza é Mas se alguém dissesse pra viver aqui Eu diria a eles, bem, sabe Eu diria uma coisa Se eu tivesse que viver aqui, eu mudaria as coisas por aqui por melhor Pra melhor Eu acho que Midgar é o total oposto desse lugar Quando você pensa dessa maneira A Shinra não é tão má assim Urg O que diabos eu estou dizendo? A Shinra não é má Vamos segurar uma rota Vocês veem depois Cloud disse para os outros Ok, caras Tem uma coisa Eu vou voltar pro resto de Ice Coen Pra pegar itens Certo, na verdade Não é Ice Coen pra onde eu vou voltar E sim Great Glacier O nome dessa área E vamos lá Tem uma coisa Nessa área você pode dar 544 passos Antes de desmaiar Aí se você desmaia Você volta pra Aquela casa Que estávamos antes Casa do Rosonoff Alguma coisa do tipo Me parece que quando você Entra em uma caverna Você zera esse contador Não deve Eu acho que não funciona exatamente assim Mas Vamos que vamos Porque vai dar certo Do jeito que eu vou fazer Primeiro você vem ao sul Pra essa caverna Dê o mínimo de passos possível Ande só em linha reta Na direção certa Obviamente Que aqui é o oeste Beleza Agora passe pra essa área de transição Ou seja Primeiro você vai ao sul Até aquela caverna Depois a oeste E talvez você tenha que Tentar duas vezes Porque Confesso que eu não sei Exatamente como funciona O mecanismo de Do cloud desmaiar Mas eu sei que isso aqui Vai dar certo Depois que você desmaia Uma primeira vez Assim que der Entre aqui Na esquerda Usando o menos Espaço possível Ou seja O mais em cima Possível Agora passe por esta Tela de transição Vai ter mais uma Depois Vamos entrar numa caverna Que fica no meio Da próxima tela Beleza Ok Essa snow Você pode enfrentar Como uma batalha normal Não sei se Só depois Que você É Enfrenta ela Para pegar A matéria Alexander Confesso que Não sei se Ela só aparece Depois Mas enfim Aí está ela Não é nada demais Esse fascination Só vai pegar Só tem um cara Que pode pegar E não Vejo O Red 13 Está com o Rebo Está com o Rebo Ok Seguindo Vamos Por aqui Nesta caverna Tem um item Aqui Que é o Elixir E Uma coisa Notem que você pode Andar Depois de pegar o item E Enquanto Aparece a mensagem Aí você volta O item está Aqui ainda Pegue Saia Eu vou Fazer o seguinte Devo ter 15 Elixires Agora Tenho 14 Elixires Eu vou conseguir 25 Eu poderia conseguir 99 Mas Tem batalha aleatória Nessa caverna E para não ficar lutando Essas batalhas aleatórias Eu vou fazer Dessa maneira Então É isso Fazer um corte agora Na verdade Eu resolvi pegar menos Porque Pode dar algum Alguma zebra Aqui Eu apertar o botão errado Vamos deixar para depois Tem uma matéria Que você Repele os inimigos E você pode voltar Aqui depois Então Faça isso Volte depois Tem essa matéria Que repele inimigos E é isso Deixa para depois Você pode voltar Nesse lugar Depois Ok Passar por essas telas Certo Agora Estamos aqui em cima Desça Pela saída leste Ok De volta Saída Por aqui Tela de transição Vá para a direita Chegamos Vai ter um item Você consegue enxergar É meio difícil Mas consegue Cadê o diabo? Diabos Cadê você? Tem uma coisa verde Mas não é isso aí Diabos Cadê? Estranho Cadê o item? Olha Eu não vou arriscar Faz o seguinte Depois Depois aqui Você tem que Ai caramba Fiquei preso Na florença Saí por baixo Eu não quero Desmaiar aqui não Diabos Cadê esse item? Bom Pelo menos Fomos para o lugar certo Deixa eu sair daqui Vindo por aqui Você sai Para o mapa Mundo Pelo Icegate Deixa eu salvar E voltar Naquele lugar Estranho Que eu Devia ter uma É Um item Eu não estava achando Desgraçado Ok Norte De Icegate Certo Aí passa Por aqui Estranho Dava Dava para enxergar Melhor esse item Eu sei que é Mais para cima Ah Achei Ah Idiota Procurei Errado Oh mãe Acho que isso aqui Não vai Ah Droga Pronto Acho que isso aqui Não vai me Prejudicar Não Certo Mas peraí 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 Que Não é para vir aqui Ainda Deixa eu Saí Pelo Sul Ah Como é que eu saio Pelo Sul Acho que Vindo aqui Ah Droga Esse lugar é Meio confuso Normalmente Pronto Pronto Aí deixa eu voltar Pro mapa E pegar A rota Certa Que não estava planejado Eu ir pro mapa Quando eu fui Vim pra cá Da primeira vez Não estava planejado Classe de 1996 Icegate Certo Ok Deixa eu salvar de novo E vamos lá Aqui Era pra Originalmente o plano era pegar o MindSource E sair pelo mapa E depois sair por essa saída leste Então vamos lá Agora eu já corrigi isso aqui Vamos lá Mais uma tela de transição Seguindo Ok Aqui tem uma caverna Aqui não serve pra nada Mas eu espero que resete o contador de passos Ok Agora siga ao norte Esse lugar é familiar Viemos aqui no vídeo anterior Duas áreas de transição Mas esse caminho aqui Eu não peguei Foi Eu peguei o caminho Nordeste Aqui É o Noroeste Certo Agora venha Por aqui Tem um item Poção Não serve pra muita coisa Mas o interessante Está Pra cima Vamos com o mínimo de passo possível Certo Na última batalha Eu ganhei o Limit 3-2 do Cloud Perfeito Saia Pra norte Ok Agora temos um pequeno puzzle Bem chatinho Vamos lá Primeiro você Norte É Esquerda Baixo Esquerda Sobe Esquerda Sobe 3 vezes Aí aqui vamos ter que dar a volta Esquerda Baixo Esquerda Esquerda Norte E chegamos Beleza Mais uma caverna Com Cadê Aqui Siftbit Que é uma É um acessório Ok O Cloud Que está com o Ribbon Ah não O Cloud está Certo O Cloud está com o Ribbon Red 3 está com Added Effect Com Missify Certo Enfim Esse circlet Você rouba Da Snow Você ganha Magic e Spirit Mais 30 O que é excelente Ok E Safety Beat Protege contra Ataques de morte Instantânea Petrify E Slow Beleza Muito útil Agora vamos voltar Aí pra volta Você vai ter que resolver Esse puzzle De novo De uma maneira Diferente Esquerda Esquerda Baixo Direita Direita Baixo Esquerda Baixo Direita Baixo Esquerda E baixo Maravilha Ok Agora vamos sair daqui Pelo norte Ou pelo nordeste Se preferir Que norte De onde viemos Beleza Por aqui Eu estou dizendo Maravilha Telas de transição Ok Tem esta Árvore Saia Pela direita Aqui Caras Se você quiser Bom Eu vou voltar Pra não desmaiar Nenhuma vez Mas Você pode simplesmente Ficar Andando em círculos Até desmaiar Que você volta Pra casa do Rosonoff Sei lá Das quantas Que é exatamente Pra onde eu estou indo Nossa Quanta tela de trezeira Ok Vamos seguir Acho que estamos Indo pelo caminho Certo Sim Estamos indo Pelo caminho Certo Agora Pegue Esta saída Noroeste Beleza Aí o caminho Vai ser bem Familiar Do vídeo Anterior Seguindo As batalhas Eu mostrei Tudo No vídeo Anterior Então Não vou Fazer isso De novo Principalmente No vídeo Que eu quero Concentração Máxima Toque a fonte Não sei se Isso aqui Zera O contador De passos Ou não Mas Enfim Vamos ver Então se Isso aí Como eu disse Eu não sei Desorientado Você sai Você sai Volta Volta O item Vai estar Lá Eu vou Pegar 99 Elixires Quando tiver Matéria Que repele Inimigos E eu volto Aqui Depois Você pode Voltar Quando tiver Tiver chip Quando tiver Chocubo Dourado Etc Aí depois Peguei A Mindsource Uma poção Que não serve Para muita coisa Safety Beach Bom Foi meio Aos trancos E barrancos Teve uma Parte Que Eu fiz Uma coisa Que não deveria Ter feito Que eu Tava procurando Mindsource E eu Não tava achando Desesperei Saí do mapa E voltei Mas Fora isso É Só seguir Exatamente O que eu fiz Que Dá tudo certo Você pega Todos os itens Do Great Glacier Bom Então Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos Subir O Pesco De Gaia Então Obrigado Por assistir E Até a próxima